Fala galera! Hoje vou passar pra vocês o solo da música Pira e Lume Fazer o solo no tempo normal e depois faço lentamente com a tabulatura Tom original um som maior Solo é esse aqui Lentamente, olha só De novo Arrastou Bateu De novo Então vai ficar Próxima parte De novo Direto